A loira Patrícia liga para o seu namorado Maurício Eu tô com um problema O que foi que houve? Eu comprei um quebra-cabeça, mas é muito difícil As peças não se encaixam e não conseguem encontrar os cantos E qual é a figura? É um tigre Já calma, eu tô indo pra ir Ele pega a chave da sua BMW e vai pra casa dela Chegando lá, a Patrícia leva ele até a cozinha e mostra o quebra-cabeça sobre a mesa Maurício dá uma olhada e após um longo e pensativo silêncio diz Isso é uma merda, Patrícia Bota logo esse sucril de volta na caixa, rapaz Uma loira gaúcha, daquelas bem gostosas, resolve passar uma semaninha no Rio de Janeiro No aeroporto, ela encontra uma amiga que avisa Ai, Juju, cuidado com o Rio de Janeiro, hein Nessa época do ano, faz 40 graus na sombra Ai, pode deixar, eu vou tomar muito cuidado Uma semana depois, ela se reencontra e a amiga vê a loira toda queimada Vermelha que nem um pimentão e disse Eu não te falei, mulher, pra você tomar cuidado no Rio de Janeiro Disse sim, eu fiz exatamente o que você me falou Não andei nem um minutinho na sombra E olha só como é que eu fiquei Uma loira chega na farmácia querendo pesar um bebê que estava no seu colo e diz Eu posso usar a balança para bebês? A moça da farmácia disse que a balança para bebês estava quebrada E ela teria que utilizar a balança normal Primeiro pesamos a mãe sozinha, depois a mãe com o bebê e diminuímos E a loira disse Vixe, pois não vai dar certo não, porque eu não sou a mãe dele, eu sou a tia Num hotel, a loira gostosona entra no elevador resmungando E a pessoa que tomava conta do elevador disse A senhorita vai pra qual andar? Ai, qualquer um, eu já errei o prédio mesmo Aquele milionário resolveu passar um final de semana num iate E convidou seis loiras maravilhosas para acompanhá-lo Depois de muita bebida, sexo, rock'n'roll, chitãozinho chororó Jean Giovanni, Zezé Camargo Luciano e outras drogas O ricaço erra o cálculo de uma manobra perigosa e bate num rochedo Como ninguém sabia nadar, ficaram ali a merceda sorte Boiando que nem merda Até que surgiu um helicóptero para salvá-lo O piloto do helicóptero jogou um cabo e os sete se penduraram nele Mas assim que o helicóptero começou a voar O piloto avisou que um deles teria que se sacrificar Pois com tanto peso o cabo ia se arrebentar Como nenhuma das lindas donzelas se manifestava O ricaço falou Bem, eu acho que como cavalheiro que eu sempre fui Eu devo me sacrificar Afinal, eu tenho o dobro da idade de qualquer uma de vocês E não quero privá-las de uma vida infeliz Ele já ia dizendo adeus Quando elas emocionadas começaram a aplaudir Você sabe a diferença entre uma loira burra e a inteligente? A loira burra se acha inteligente E a loira inteligente sabe que é burra E a Xuxa vira-se para uma Paquita Secretária e diz Liga pro pai da Sasha e peça pra ele vir aqui na terça-feira Que eu preciso tirar uma foto ao lado dele E a Paquita Secretária Deixa eu anotar aqui pra eu não esquecer Então corre pra pegar um papel e uma caneta Senão eu também vou esquecer A Paquita Secretária sai que nem um rojão E logo volta esbaforido e começa a escrever Levar a foto da Sasha na feira Não é nada disso É pra você ligar pro pai da Sasha E pedir pra ele vir aqui na terça-feira Que eu preciso tirar uma foto ao lado dele Ah, entendi Só uma coisa Terça é com dois S ou é só com um só? É com... Ah, faz o seguinte Peça pra ele vir na quarta Após o naufrágio Três louras foram parar numa ilha Desesperadas começaram a caminhar pela praia Quando sem querer Uma delas chutou um pequeno objeto Assustaram-se Mas se agacharam para ver do que se tratava Era uma pequena lâmpada antiga Que passaram a esfregar para tirar areia Eis que então surgiu um gênio Vocês me libertaram E por isso vou conceder um pedido A cada uma de vocês Quero ser ruiva Disse a primeira O gênio atendeu Ela então deixou de ser loura E ganhou a capacidade de pensar Olhou em volta E viu que havia material suficiente Para construir uma canoa Construiu a embarcação E foi embora da ilha Com muito esforço Remando contra a maré Eu quero ser morena Pediu a segunda O gênio então a transformou E com a sua nova condição Atirou-se ao mar Para ver se dessa vez Conseguia aprender a nadar Conseguiu e com muito sacrifício Deixou a ilha Dando suas braçadas contra a maré A terceira então pediu Eu quero me transformar em um homem O gênio assim o fez Ele então saiu andando pela ponta Que ligava a ilha ao continente Uma loira entra numa loja E vê uma coisa brilhante O que é isso? Uma garrafa térmica E o que é que ela faz? E o vendedor explica Ela mantém as coisas frias frias E as coisas quentes quentes A loira compra a garrafa térmica No dia seguinte Ela leva para o seu trabalho Seu chefe estranhando Aquele objeto brilhante Pergunta o que é Uma garrafa térmica E o que é que ela faz? Ela mantém as coisas quentes quentes E as frias frias E o chefe pergunta E o que é que tem dentro dela? A loira satisfeita diz Duas xícaras de café E um suco gelado Uma loira encontra com uma amiga Que não via há muito tempo Menina, você está tão diferente Raspou o cabelo Tá moderna É, mulher Bem mais magra e bonita É, é Então me conta o que é que você está fazendo da vida Ah, eu estou fazendo quimioterapia Ai, mulher, que legal Sempre quis fazer quimioterapia Você está fazendo na PUC ou na UNI? A polícia dispara a loira Dirigindo na contramão, né? A senhora não está vendo pra onde está indo, não? Não, mas deve ser um lugar muito ruim lá Porque está todo mundo voltando A loira gostosona ia se jogar no mar No cais do porto do Rio de Janeiro Quando apareceu o marinheiro Moça, não faça isso Eu vou me jogar Minha vida é uma droga Não, não faça isso Olha, meu navio está de partido para a Europa Porque você não vem comigo e pensa melhor Chegando lá, se não der certo Pelo menos você terá conhecido a Europa A loira achou a proposta razoável E seguiu com ele até um bote salva-vidas Onde viajaria clandestinamente Durante duas semanas Ele a visitava à noite Trazendo comida, água E fazia amor com ela Comida, água e crau Até que um dia o capitão fez uma inspeção nos botes E descobriu a loira Ela sem saída lhe contou a verdade Olha, eu estou aqui seguindo para a Europa Porque um marinheiro me trouxe Todas as noites ele vem Traz comida e água E eu como agradecimento Faço amor com ele E vai ser assim até chegar na Europa Ainda falta muito? Não sei, moça Mas pelo que consta Essa é a barca que faz a travessia do Rio Niterói A psiquiatra pergunta para a loira Você costuma ouvir vozes sem saber com quem está falando e de onde vem? Sim, eu costumo E quando isso acontece? Ah, toda vez que eu atendo o telefone Duas loiras se encontraram no céu Como foi que você morreu? Ai, eu morri congelada Ai meu Deus, que horror Deve ter sido horrível Como é morrer congelada? Ah, no começo é muito ruim Primeiro são os arrepios Depois as dores nos dedos Das mãos Dos pés Tudo congelando Mas depois veio um sono forte E eu perdi a consciência E você? Como morreu? Ah, eu? Eu morri de ataque cardíaco Eu estava desconfiada que meu marido me entraia Um dia cheguei em casa mais cedo Corri até o quarto E ele estava na cama assistindo televisão Desconfiado eu corri até o porão Para ver se encontrava alguma mulher escondida Mas não encontrei Corri até o segundo andar Mas também não vi ninguém Subi até o sótão E eu subi as escadas Tive um ataque cardíaco E caí morta Oh mulher, que pena Se você tivesse procurado no congelador Nós duas estaríamos vivas Depois de colocar um anúncio no jornal Dona Elzira contratou uma empregada doméstica loira No primeiro dia da moça A patroa chega do trabalho E a pega dormindo no sofá da sala O que é isso? Gritou ela indignada Ué, por que o susto? Como por que susto? Você está dormindo no horário do trabalho? No meu sofá e não quer que eu me assuste? Dona Elzira Eu só estou aqui nessa casa Porque eu li o anúncio no jornal E até agora estou fazendo tudo direitinho Tudo direitinho? É muita petulância Ué, não sei porque a senhora está reclamando Não foi a senhora mesmo que colocou no jornal? Procuro empregada para dormir no serviço? Três mulheres escaparam da prisão Uma ruiva, uma morena e uma loira Elas correram quilômetros até um velho depósito numa fazenda As três se esconderam ali Cada uma se metendo num saco rapidamente Porque já ouviram as sirenes da polícia Cerca de uma hora mais tarde apareceu um delegado no local Deu uma olhada, estava escuro que só bexiga Mas viu os sacos Ele olhou e deu um chute no primeiro saco Onde estava a ruiva que fez É só um cachorro, pensou o delegado E chutou o segundo saco Onde estava a morena Ele pensou Deve ser um gato Então ele chutou o saco onde estava a loira E nada Quando ele ia chutar novamente A loira gritou Batatas A loira gostosona Vai numa loja que conserta de tudo E perguntou Quanto custa pôr um fundo na panela É dez real, freguesa Dez reais Isso é um roubo E se eu der o fundo Ai, fica de graça Eu ainda faço almoço A loira tinha acabado de se formar em direito Em seu escritório novo Logo na primeira semana Chegou um cliente Para fazer uma média Ela pegou o telefone E começou a se gabar Ah, eu nunca perco um caso E não é nem porque eu seja amigo do desembargador O cara lá fora só olhava com a cara estranha Depois de quase meia hora Ela resolveu que já tinha enrolado o suficiente E perguntou Pois não, senhor Qual é o seu caso? Eu sou da Brasil Telecom E eu vim instalar a sua linha telefônica Depois de comprar um novo estoque de lingerie A loirinha pede a bordadeira Que borde os seguintes dizeres Em cada uma das suas calcinhas Se você consegue ler isso É porque está perto demais Em letras de forma, minha filha Perguntou a bordadeira Não, não Em braile, por favor A loira no confessionário Padre, na semana passada Eu cometi um pecado muito grave Assim que eu saí da casa do meu noivo Eu encontrei com um ex-colega de faculdade Depois de algum tempo Conversamos Acabando na cama Seu padre Eu sou tão volátil Volúvel, minha filha Volúvel No dia seguinte Assim que eu saí da casa do meu noivo Eu encontrei com outro amigo Com quem eu já tinha trabalhado Alguns anos E depois de algum tempo conversando Acabamos na cama Ai padre Eu sou tão volátil Volúvel, minha filha Volúvel E ontem, seu padre Eu ia saindo da casa do meu noivo Aí um cara bem bonitão Me ofereceu carona Eu topei E depois de algum tempo conversando Ele acabou me levando para um motel Ai padre Eu sou tão vol... Como é mesmo a palavra, seu padre? É quenga, minha filha É quenga Uma loira ia se casar Mas o seu noivo não sabia Que ela não era mais virgem Então para não decepcioná-lo Na lua de mel Resolve perguntar a uma amiga O que deveria fazer A amiga então lhe dá uma ideia Que antes de fazer amor Ela ia ao banheiro Com a desculpa de que vai se arrumar para ele Substituindo o ime Por um pequeno balão Aceitando a sugestão Na hora H Ela pede licença ao marido Para ir ao banheiro Enquanto se arruma para ele Quando ela volta Já ataca ele O marido então Começa com as preliminares E quando chega na hora H Um pequeno esturo Pá Ele se assusta Interrompe o ato E fica olhando para ela Estaticamente Ela mais do que depressa Pergunta O que houve meu amor? Você nunca viu um ime E o marido responde Sim, já vi Mas nunca vi Nenhum inscrito Feliz aniversário Olá Mi pueblo Estou aqui para pedir mais uma vez O que? Para você se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Aqui do lado tem um botãozinho Com o nome assim Inscreva-se Clica nesse botão Que você vai estar nos ajudando Clica no botão do like Deixa o seu like Estoura de like Nesse vídeo Pipocar na internet De tudo quanto é canto Temos uma meta para chegar Que é o que? 200 mil inscritos Eu conto com a sua contribuição Somente você compartilhando Mandando nossos vídeos por aí Para os grupos do WhatsApp No Facebook Em tudo quanto é canto Só assim a gente vai atingir Essa meta Eu conto com você Mais uma vez Muito obrigado Já somos 160 mil inscritos Amigo Falta bem pouquinho Falta só 40 mil Para a gente chegar nos 200 E eu tenho certeza Que nós vamos chegar Daqui para o final do ano A gente chega nesse número Com fé no pai Que tudo vai dar certo Eu creio Você creia Nós cremos Então nos ajude Compartilhe E deixa aqui nos comentários De qual é a cidade Que você está assistindo Os nossos vídeos Eu gosto sempre de saber Donde é que é o povo Que está me assistindo Ah do Rio Grande do Sul Essa semana Eu fiz uma participação Na rádio Sul Brasileira De Panambi No Rio Grande do Sul Um abraço Para o meu amigo Carlos Amberlan Loco Tô bacana Me convidou Me ligou Fiz uma participação lá E criamos um programa Se você quer ouvir a rádio Você é do Rio Grande do Sul Conhece a rádio Procura lá na internet Eu vou deixar um link aqui Para você baixar O aplicativo da rádio Todos os dias Lá na rádio Tem um programa Com as melhores piadas Do humorista Tiago Dias É o momento do humor E lá você vai encontrar As melhores piadas Aqui do canal Vai estar lá Mas se você já está aqui Quer assistir aqui Aqui é o lugar Aqui você encontra em primeira mão Mas lá também vai ter E em breve Estarei fazendo um show Sábado agora Você está vendo esse vídeo Hoje Sábado Hoje é o que? Terça-feira Você está vendo esse vídeo Sábado dia 12 de dezembro Vai ser o meu primeiro show É meu amigo O primeiro show Do humorista Tiago Dias Não é um show Eu estou começando Como vocês sabem Terei 5 minutos De apresentação E darei o meu melhor Se você é de Natal Você é de Panamirim Quer assistir Vai lá Pizzaria Mandacaru Estou fazendo propaganda Dos caras que não sabem Nem quem sou eu Estou aqui mandando Para tudo quanto é canto Na internet Pizzaria Mandacaru Lá você vai ver O humorista Tiago Dias Dando o seu melhor Vou fazer o meu melhor Em breve Quem sabe Estaremos aí rodando O Brasil inteiro Você está assistindo Ah eu sou um cara Que eu faço evento Quero lhe contratar Tiago Entre em contato comigo Aí na descrição Tem o meu e-mail Você entra em contato Lá vai ter o meu e-mail Você me convida Que a gente vai lá Fazer um show Levar a alegria Levar a alegria Para todo mundo Para todo o Brasil Um forte abraço Meus amigos Até sexta-feira Com vídeo novo Toda terça e toda sexta-feira Tem vídeo novo aqui Um abraço Não se esqueça De clicar nos vídeos aqui E vá assistir E valeu